Eu venho de Lisboa, eu faço parte da geração que nasceu em Portugal, filhos de fãs de imigrantes. Esta metáfora que acabámos de ver do direito do asilo morrer é a metáfora que realmente representa também o dia a dia de muitos e muitos imigrantes que procuram a Europa como um refúgio, como uma porta segura. Temos que manter essa luta, temos que manter na rua, não só hoje, mas todos os dias. Neste dia de Id, com uma guerra na Ucrânia, um genocídio na Palestina, este Parlamento Europeu se propõe a dramatizar ainda mais as vidas de milhões de pessoas dentro e fora da União Europeia, que pensavam ter na Europa um porto seguro. Este continente da liberdade e da solidariedade implicava honrar os princípios e votar contra este pacto. Olá! Legenda por Sônia Ruberti